Nesse momento está chegando aqui uma caminhonete trazendo essa moto e também um elemento na carroceria Está aqui sendo algemado, bota o nome, e quem é essa moto? Sardine Tem quantos anos? Aí, está trazendo aqui, conduzindo os policiais É um Maranhão, um Maranhão É um Maranhão, rapaz, um Maranhão sempre aprontando, dando trabalho à polícia Maranhão, e aí Maranhão, o que pesa contra você? É sua essa moto? Vamos saber aqui do policial Hélio, chefe de investigação do 22º DP Erlon, o que pesa contra o Maranhão aí? Rapaz, é um 5.7 Assalto Assalto Na manhã de hoje ele tomou essa moto de assalto O bairro Mucambinho, ele e um parceiro dele Certo E por volta das 10h30, a gente recuperou essa moto dele, já estava no quarto dele, dormindo Após o assalto, ele correu para a casa dele, se entocou no quarto e estava guardando a moto para posteriormente vender A gente deu um bote na casa dele e conseguiu afetuar a prisão dele Maranhão não é a primeira vez que ele cai, né? Já é conhecido lá na Santa Maria E também tem a alcunha de Johnny Certo Completou 18 anos agora, era de menor, mas tem várias passagens e agora ele vai estrear na carta de custódia Ele é sempre audacioso com as vítimas? Com certeza, principalmente mulheres e idosos Tomou essa moto de uma mulher De uma mulher Estava com a moto guardada em casa Dizendo que era para curtir no final de semana agora Aí Maranhão, aí você, essa moto você ia vender para quem, Maranhão? Tomou essa moto de assalto no Mucambinho Lá você usou de muita força, de muita truculência E agora, Maranhão? Vai curtir cadeia, né? Vai curtir cadeia, o Maranhão agora não fala Está aqui com a cara zangado todo Está zangado todo, mas vai curtir cadeia Aqui, mais uma vez, está sendo conduzido pelos policiais No 22º DP